Ela achou meu cabelo engraçado Doimida pra mim, no way Dizem que não podia ficar Mas lembrou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Eu me flagrei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra 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 Obrigado.